Música Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso, nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem, então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Valparaíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação, todo esse sistema vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para que essas obras possam ser concluídas em 2018.